DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? DJ Mandrake, 100% original Papates, 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 papates 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 Tu conhece a Pate? Se tu não brotar, sua amiga brota Se tu não brotar, sua amiga brota Na casa do mandraco, é rodizo de xoxota Na casa do mandraco, tá ligado, não tá ligado Na casa do mandraco, é rodizo de xoxota Na casa do mandraco, é rodizo de xoxota Tu conhece a pat, pat e maionese Tu conhece a pat, pat e maionese Quem gosta de soca, soca Se tu não brotar, sua amiga brota Se tu não brotar, sua amiga brota Na casa do mandraco, é rodizo de xoxota Na casa do mandraco, é rodizo de xoxota